Item 4, processo número 48500-00-077-2013-24, acordo bilateral de transferência de posição contratual de contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, de energia nova entre a CPFL Paulista e a CPFL Santa Cruz. Relator, diretor Romeu Duzete Rufino. A CPFL Santa Cruz, por meio de carta de 27 de novembro de 2012, submeteu a apreciação da ANEL, acordo bilateral de transferência direta, temporária, de posição contratual, que entre si fazem a própria CPFL Santa Cruz, com agente comprador concessionária, a CPFL Paulista, como agente comprador sedente, com anuência do agente vendedor, no caso, Foz do Chapecó Energia S.A. anexada à carta, está a minuta do contrato bilateral de transferência temporária de posição contratual. O contrato selecionado para a sessão é o CCAR 6036-2007, firmado entre a CPFL Paulista e a Foz do Chapecó Energia, em decorrência do leilão A-5-2007, com montante de R$ 8.985,605 MWh, 12,077 MWh médios, para o mês de dezembro de 2012, o preço utilizado de R$ 167,71 por MWh. Por meio da nota técnica 03-03-2013, conjunta 100, SRE e SFF, de 10 de janeiro de 2013, as três superintendências signatárias apresentaram a análise do pleito. É o relatório. Procuradoria. Trato-se de caso relativamente simples e a sessão hora pleiteada tem respaldo na resolução número 158-2012. O pedido baseia-se na resolução, então, 508, como mencionou o Dr. Luiz Eduardo, de setembro de 2012, por intermédio da qual a ANEL estabeleceu critérios e condições para a celebração de acordo bilateral entre partes signatárias de CCAR, proveniente de leilões de novos empreendimentos de geração, entre os quais a transferência direta, temporária, de posição contratual, para adequar o nível de cobertura contratual às necessidades de energia e potência das distribuidoras. Essa resolução determina, em seu artigo 2º, que todo acordo bilateral atinente à CCAR de energia nova, de que trata o artigo 6º, deverá ser submetido pelas partes signatárias para prévia aprovação da ANEL. Alega a empresa que se encontra em condição de subcontratação para o ano de 2012 em 0,6% em decorrência da mudança das regras de cálculo das perdas para as demais instalações de transmissão DIT, que em consequência da operação do novo sistema de contabilização e liquidação da CCE, a partir de setembro de 2012, deslocando o ponto de medição e atribuindo as perdas para a distribuidora, passou a segregar as perdas de DIT e das perdas na rede básica. Isso é o que alega, então, a Santa Cruz. Essa condição é fundamentada no fato de que a maior parte da sua carga, cerca de 80%, é atendida por meio de DITs. Assim, suas perdas passaram de 1,43% em agosto para 2,76% em setembro. A empresa afirma que esse patamar de acréscimo deverá ser mantido e que, acrescido da sazonalização para os meses de outubro a dezembro, projeta uma elevação do requisito energético para 2012 de 0,6%. De início, é preciso destacar que o Comando para a Mudança das Regras de Comercialização ocorreu em março de 2011, por meio da Resolução 428. Sua operacionalização, contudo, só ocorreu em setembro de 2012, quando ocorreu a produção do novo sistema de contabilização e liquidação, sendo que, somente nesse mês de setembro, houve um teste feito pela CCE, no qual se usou o mês de maio de 2012 como período para simulação que apontou a elevação dos valores das perdas das distribuidoras conectadas em DITs. Assim, é forçoso reconhecer que os fatos apresentados pela empresa quanto à mudança das regras de perdas para DITs são reais. Com referência ao impacto da sessão contratual, a análise feita pelas áreas técnicas aborda alguns aspectos que merecem destaque. Para sedente, no caso CPFL paulista, a sessão serviria para reduzir uma eventual sobrecontratação. A redução da sobrecontratação, como se sabe, se situada no intervalo de 100% a 103% do mercado regulatório, é benéfica para o consumidor. Se superior a 103%, por outro lado, a abordagem proposta na Resolução 508 pressupõe o compartilhamento com os consumidores de parte dos ganhos que forem oferidos pelas empresas com descontratação. A magnitude da redução da sobrecontratação seria a queda do atual nível de contratação de 101,33% para 101,30%, ou seja, muito pequeno, que produzirá efeito bastante modesto de queda do IRT. Isso sem considerar a questão envolvendo o ajuste financeiro da sobrecontratação, decorrente da sazonalização mensal e não somente do nível agregado na base de 2012, ano civil. Potencialmente anulado tal modesto ganho. Esse ganho, naturalmente, é para a CPFL paulista, que é quem está cedendo. Por outro lado, sendo a sessão em um período em que o preço de liquidação de diferença supera em algumas semanas o preço do contrato, a distribuidora poderia ter ganho com o eventual sobra. Assim, para o consumidor da sedente, se por um lado a sessão contratual em questão tende a representar um benefício para o seu consumidor, pois permite supor uma diminuição do repasse do componente financeiro sobrecontratação, que seria considerado no calco tarifário. Por outro lado, reduz o ganho potencial com a venda da sobra a preços superiores ao do contrato. Para a distribuidora sessionária, considerando que ficaria subcontratada no ano civil 2012, decorrente da informação contratação de somente 99,4%, o nível de contratação de seu mercado, a empresa estaria sujeita à aplicação de penalidade por exposição contratual, a ser apurada pela CCE, que não seria repassada a consumidores através do processo tarifário. Na falta de cobertura contratual integral para seu consumo, a empresa se veria obrigada a adquirir o montante equivalente a 0,6% de seu mercado. Valorado ao PLD do submercado sudeste, está o custo, ao contrário do custo correspondente à penalidade por exposição contratual do CCE, é repassado ao consumidor final. E aqui será tratado a questão da contratação involuntária. O custo dessa exposição contratual, utilizando o PLD médio de 2012, que foi de 166,64, aproximadamente igual ao valor do contrato cedido, que é de R$ 167,71 por mWh, portanto quase praticamente igual, corresponde a cerca de R$ 1,5 milhão. Se considerar se o PLD médio de dezembro de 2012, no caso R$ 257,57 por mWh, a despesa seria de aproximadamente R$ 2,33 milhões, superior, portanto, ao contrato. Dessa forma, a aprovação da contratação, tal como proposta pelas empresas, além de impedir a aplicação de penalidade da CPFL Santa Cruz por exposição contratual na CCE, implica o reconhecimento de um novo contrato de energia, novo no portfólio de compra da distribuidora, que irá gerar uma despesa de aproximadamente R$ 1,5 milhão, ou seja, no mínimo igual à exposição do PLD médio anual de 2012, que ocorreria caso não fosse feita a cessão. Por fim, em razão de a negociação envolver agentes de um mesmo grupo econômico, é preciso ressaltar que a transferência direta, temporária ou permanente de posição contratual para outra distribuidora, de que trata a resolução 508, é possibilidade jurídica superveniente à resolução 334-2008, cujo objeto trata dos controles prévia, posteriori, sobre atos, negócios jurídicos, entre concessionários, permissionários e autorizados de suas partes relacionadas. Ao examinar a matéria, a SFF não identificou prática abusiva por parte dos agentes, tampouco óbvio-se ao acordo proposto. Conclui-se, portanto, que a transferência de posição contratual, que entre si fazem CPFL Paulista e CPFL Santa Cruz, com a doença do supridor, foz do Chapecó e NGSA, atende ao disposto na resolução 508, e apresenta os requisitos necessários para aprovação pela diretoria da ANEL. Com relação às alterações regulatórias sugeridas na nota técnica 03-2013, porque essa nota técnica, além de sugerir a anuência com essa transferência de posição contratual, ela sugere um aperfeiçoamento lá no normativo, que inicialmente estava se imaginando tratar na mesma deliberação, mas entendemos melhor separar os assuntos. Portanto, volto aqui ao item 21. Então, com relação às alterações regulatórias sugeridas na nota técnica 03-2013, aquela conjunta que eu já mencionei, relacionada à resolução normativa 453-2011, entendo que devem ser tratadas em processo específico, razão pela qual a análise aqui efetuada se restringiu ao acordo bilateral de transferência de posição contratual do CCAR. Então, diante do expulso do que consta do processo, voto por anuir com a celebração do termo aditivo para transferência direta, temporária, para o mês de dezembro de 2012, e preço atualizado de R$ 167,71, por megawatt-hora do CCAR 6036-2007, que entre si fazem CPFR Paulista e CPFR Santa Cruz, com a anuência do supridor fósforo de Apecóia e NGSA. Eu voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A editora decidiu por anuir a celebração do termo aditivo para transferência direta, temporária, para o mês de dezembro de 2012, preço atualizado de R$ 167,71, por megawatt-hora, no CCAR nº 636-2007, que entre si fazem CPFR Paulista e CPFR Santa Cruz, com a anuência do supridor fósforo de Apecóia e NGSA. Apecóia.